Como os motoristas da aviação Princesa Tesselan continuam em greve, a nova empresa que assumiria o serviço só em dezembro começou a operar nessa segunda, mas isso de forma emergencial, só com metade das linhas funcionando. É claro que a situação deixou os passageiros bastante confusos e provocou muitos atrasos. A manhã da dona Helena não começou do jeito que ela queria. O atraso dos ônibus, que precisa pegar para chegar no trabalho, fez a espera durar mais do que ela imaginava. 20 para 7, não passou nada, vim de carona. E agora você precisa pegar o ônibus do terminal para onde? Agora eu preciso para o Jardim da Paz. E não foi só ela que teve problemas, não. Está um transtorno, sabe? Não tem ônibus. Eu pego direto para o meu serviço, não tem ônibus hoje. Estou aqui, esperando mais de uma hora quase. Cada vez que um ônibus estacionava, muita gente corria para a fila para não perder a viagem. O movimento de ônibus hoje cedo aqui no Terminal Municipal de Americana foi bem mais fraco do que o de costume. Isso porque a prefeitura antecipou a troca da empresa que faz o transporte público na cidade. E com a mudança, só 50% das linhas estão circulando. Mais uma vez, os passageiros foram prejudicados. Muito confuso. Perdi o primeiro ônibus. Aí o que passou depois foi improvisado. Tudo mudado, o horário novo. Não passou no horário. A soma americana deveria assumir o transporte público na cidade no próximo dia 1º de dezembro. Mas a prefeitura decidiu antecipar o contrato porque considerou que a empresa Princesa Tecelan não estava cumprindo com seu dever. No último dia 7, os motoristas e cobradores pararam as atividades com medo de não receber salários e os direitos trabalhistas. Isso porque vazou uma informação de que a empresa não teria dinheiro para pagar os funcionários, já que a prefeitura encerrou o contrato. Eles voltaram a trabalhar no dia 8, mas pararam novamente na sexta-feira porque aguardam uma reunião entre a empresa e o poder público. Nos próximos 30 dias, a soma americana vai aceitar os cartões da Princesa Tecelan. Mas os passageiros estão preocupados sobre o que vai acontecer depois desse período com o saldo que sobrar. A Amanda, por exemplo, carregou os créditos há pouco tempo. Cheguei para mais de 30 dias. E aí eu não sei o que eu vou fazer, porque a prefeitura está nessa incerteza se vai restituir o valor, se vai passar para o outro cartão da outra empresa. E nisso a gente fica sem saber se a gente vai perder esse dinheiro ou não. E o cartão a gente não sabe se a gente vai conseguir recuperar, porque já está carregado, né? E pelo jeito que estão falando, a gente vai perder. A reunião entre a Princesa Tecelan e a prefeitura está marcada para amanhã. De qualquer forma, a prefeitura informou que a antiga empresa não volta mais a operar na cidade.